A gente vai ver hoje, então. A gente vai ver como representar alguns elementos dos nossos circuitos. Então, a gente vai trabalhar aí com circuitos, né? Que contém resistências, capacitâncias e indutâncias, ok? Podem ter aí, né, diferentes formas de excitação. Podem ser excitação dependente, independente, a gente pode ter ligações de malhas, a gente pode fazer análise, depois nós vamos ver, né, mais adiante, resolver utilizando as leis de queixo de corrente, de tensão. Então, podem ter diversos elementos, mas em geral, nós vamos agora aprender como representar, fazer realmente, então, os elementos principais, que são os resistores, capacitores e indutores. Então, a gente vai aprender a calcular impedâncias e admitâncias. Já vamos ver o que que é isso. Pessoal, então, retomando, só para relembrar, deixa eu colocar assim, que eu vejo, parece para vocês, que parece para vocês, né? Para ver exatamente o que que vem depois, mas tudo bem. Vou passando aqui, se eu passar demais, eu vou voltar. Gente, a gente viu que a gente tem, para representar uma senoide, um valor de amplitude, que a gente chama ali de valor de pico, ok? Aquele pezinho representa pico, tá? Então, o valor máximo da nossa senoide, pode ser um seno ou um cosseno. Lembra que quando a gente fala senoide, pode ser seno ou cosseno. Uma frequência angular ali em radianos por segundo, olha só, radianos por segundo vezes T. T é dado em segundos. Então, essa multiplicação aqui me dá radianos, ok? Então, lembra que esse ângulo aqui, ele pode estar em graus ou em radianos. Se eu for fazer essa sominha aqui, né, na mão, na calculadora, eu tenho que levar isso em conta, ok? Então, que se eu tiver 30 graus, por exemplo, eu tenho que transformar para radianos para depois multiplicar e aí calcular o seno do ângulo. Vamos supor que em algum momento eu queira fazer isso, ok? E aí, por fim, a fase que eu acabei de comentar para vocês pode estar em radianos ou em graus, beleza? A conversão, vocês se lembram, né? Só relembrando, quem faz um tempinho que não viu isso, a gente faz a conversão, né, que um círculo completo, né, de 250 graus equivale a 2π radianos, ok? 2π radianos. E aí, né, 180 equivale a π. E aí, vocês conseguem fazer qualquer regra de 23, né? A gente já utiliza isso aqui, 180 graus vale π. E aí, x graus, né, equivale a tantos radianos. Beleza, pessoal? Só lembrando aí. E, então, como que a gente representa essa nossa senoide através de fasor? Então, aqui, ó, eu tenho um valor instantâneo, um valor que depende do tempo aqui, de tensão, e aqui eu tenho um fasor. O fasor, ele tem o quê, gente? Uma amplitude e uma fase. Essa amplitude aqui, a gente convencionou, né, que é o valor de pico, que é a amplitude aqui da nossa senoide, dividido por raiz de 2, para ficar RMS, ok? Ou, então, a gente pode também escrever na forma retangular. Então, essa aqui de cima, a forma polar, que nem número complexo mesmo, né? A gente escreve o número complexo nessa forma polar ou na sua forma retangular. Beleza, pessoal? Então, aqui é a parte real, e aqui, que multiplica o j, é a parte imaginária do fasor de tensão. Lembrem que, na nossa nomenclatura aqui, o pontinho em cima da variável indica que é um fasor, ok? Então, se tiver um V com um pontinho, você já tem que pensar que tem que ter uma amplitude e um ângulo, ou então, tem que ter uma parte real e uma parte imaginária, ok? Pode ser que a parte imaginária seja zero, tudo bem, não tem problema, você tem a parte real. Mas a gente tem que ter na mente que não é um valor único, né, de sem ângulo e apenas o valor de amplitude. A gente está falando aqui de um fasor, certo? Ali, só relembrando, né, j é raiz de menos um. Se j é raiz de menos um, pessoal, você multiplica j vezes j, isso aqui é importante vocês não se confundirem, se vocês multiplicarem j vezes j, ou seja, j ao quadrado. Vai dar quanto, pessoal? Alguém me responde aí? Menos um, muito bem. Então, não se esqueçam, se vocês fizerem, obrigada, Marcelo, se vocês fizerem alguma manipulação, que a gente vai começar a manipular aí, no cálculo das impedâncias, a gente vai começar a manipular números complexos, ok? Fasores. Então, vocês não podem se esquecer que j ao quadrado menos um. É a definição, ok? De número complexo. Então, aqui, só retomando, né, a nossa convenção, né, gente? Os nossos fasores, eles são dados por uma amplitude e um ângulo, ok? A amplitude está relacionada ali com o valor instantâneo no tempo, que é o seu valor RMS. Beleza? A gente, para representar fasores, a gente precisa do tamanho e um ângulo, ok? E a gente descreve, né, em forma de gráfico, aqui, relacionando a parte real e a parte imaginária. Então, aqui... Aqui, então, eu tenho a parte real do meu vetor de tensão, então, vou escrever aqui ZRE, ok? Então, vai ser um valor, um número. E aqui, eu tenho a parte imaginária do meu frasor, ok? Também é um número aqui, né? Nesse caso, pessoal, aproveitando e eu deixo... Nesse caso aqui, gente, o fasor azul, ele possui uma parte imaginária positiva, ok? Repare aqui, aqui é zero, certo? Para... Deixa eu pegar esse apontador, ó... Para a direita aqui, o eixo real é positivo. Para a esquerda aqui, a esquerda do zero, eles são valores negativos, ok? Para aqui, para cima do zero, valores positivos. Para baixo do zero, valores negativos. Então, reparem aqui. No primeiro exemplo, o fasor azul possui uma parte imaginária positiva e o fasor vermelho possui aqui, ó, a corrente, a parte real da corrente e aqui, ó, a parte imaginária da corrente. E aí, gente? Então, tem esse valor aqui, que é um valor negativo. Reparem na escala. Tranquilo, pessoal? Deu para relembrar tudo o que a gente viu aí na aula passada? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri